Muito importante primeiro, enquanto destino turístico, Maceió receber mais um grande evento. Nós estamos recebendo pela primeira vez a SBPC aqui em Maceió. Agora em agosto teremos o Iron Man, também outro grande evento. Todos eles apoiados pela Prefeitura de Maceió. E claro, é muito importante Maceió e Alagoas receberem esse evento, que é o maior evento científico do Brasil pela primeira vez. Certamente grandes ideias sairão aqui desse evento. E a ciência está na nossa vida, está em tudo. E isso para nós é muito importante, reforçando o apoio da Prefeitura à realização desse evento, que nos orgulha em ser realizado pela primeira vez aqui em Maceió. O DLE é de uma importância tremenda, tamanha, porque é a maior reunião científica de um país. E podemos dizer da América Latina. E aqui estão reunidos no seu 70º encontro da SBPC. A SBPC comemora seus 70 anos em Alagoas, e na UFAL, e em Maceió.